Música 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 Nós estamos mexendo aqui, rapaz, vamos viajar o barulho, ac��o, estiro, alagô do canto, ou eu, meu, isso, fica pra trás, meu, isso, pra trás, meu, isso, o carro, isso, isso, o rapaz vai filmando vocês, A gente tem que vir pela frente aí, rapaziada, a gente vai lá atrás. É o raqueiro pegando o fone e o ato. Eita, menino, fuma. É o raqueiro de boi. É o que 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 é. É mais um, mais um, vai mais um, de novo. O boi, o boi, o boi Eita, o vaqueiro é mais quente Os vaqueros da região de Verdo Mato Os vaqueros perto Eita, o carro ali encalou Pega o boi, Luz Pega o boi, Luz Por aqui, lá, vai do carro Eita, o carro ali encalou Eita, o carro aqui, Luz Vai, o carro que fica Vamos vir pra ele, deixa ele bater Naquele carré, coitado Vai segurando ele, né? Vai segurando o batido da retina. Alô, te alô, alô, tá alô! Alô, patrocinador, faz a festa, faz a festa, cacou no canto! Ele faz o quarto, ele faz o quarto, é conversado! Cacou no canto, faz a festa, quem vê os moradores, cacica os moradores! Aquele abraço, agradecendo a todos, todos os partidários! Aqui a todos temos vários... Pela primeira vez de Lagoa do Canto, a grande cavalvalo dos partidos da região! Agradecendo, agradecendo aqui a toda a diretorinha de Lagoa do Canto! Os partidos da região do Canto, a Sônia do Canto, a Sônia do Canto, a Sônia do Canto... Tadophile, o Cardião, a Morto Alves, a Morto Alves! A Morto Alves, a Morto Alves! Goste, caramba, o Canto! A Morte, a Maranhinha, a Morro, a Morro, a Morro, a Morro! E a Morro, a Morro, a Morro! A Morro, a Morro, a Morro, a Morro... A CIDADE NO BRASIL 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 O que é gostão?